Os propósitos mudam ou continuam inalterados ao longo das nossas vidas? Essa é uma pergunta que seguidas as pessoas me fazem sobre o propósito, né? Aquelas que compreendem a importância do propósito e me perguntam Penda, eu nasci com esse propósito, isso tem a ver comigo pro resto da vida? Ou a cada fase da vida eu vou mudando de propósitos, né? A segunda pergunta que muita gente faz é a dúvida se eu descubro esse propósito E parece que descobrir é uma tampa, algo que está tampado e que a gente tira a tampa Ou para descobrir ou um encontro com esse propósito, né? Enquanto eu estou vivendo esse propósito Então tem uma série de dúvidas aqui que eu me proponho a responder nesse episódio Pra gente fazer uma reflexão aqui sobre a importância de ter um propósito De viver esse propósito Então eu quero olhar por quatro ângulos aqui pra você E ao longo desses dois últimos eu respondo essa pergunta Que pode ter aqui uma reflexão interessante pra você Se mudam ou não mudam ao longo da vida da gente Então a primeira parte aqui é a gente falar um pouquinho sobre a importância do propósito E diferente das outras espécies, né? O ser humano precisa de uma coisa que tenha significado na vida Eu não sei se você está nessa fase de inquietação sobre isso Mas em algum momento das nossas vidas a gente começa a se inquietar Alguns bem precocemente começam a se inquietar Outros mais velhos e tal Mas boa parte das pessoas em algum momento da carreira começa a se inquietar Sobre o seu fazer E esse se inquietar é olhar sobre a perspectiva da realização sobre aquilo que a gente faz Aí resgatando Diferente das outras espécies do mundo, né? O ser humano precisa de um algo maior Se você observar as formigas, né? Em tempo de... Em alguns momentos onde aquelas cortadeiras saem a buscar alimentos Elas saem procurando numa rotina Vão e voltam e atender simplesmente a necessidade Necessidade biológica, necessidade fisiológica daquelas espécies, né? Quando não tem as cortadeiras buscando As formigas sobem Podem invadir uma árvore Subir até o último ponto Depois descer tudo de novo Depois subir tudo de novo Descer tudo de novo E vivem só para atender as suas necessidades, né? Enquanto o ser humano A partir do seu fazer Começa a se questionar se isso faz sentido Ou não faz sentido No meu segundo livro Paixão e Significado da Marca Eu dedico umas boas páginas A fazer essa reflexão Que dependendo do jeito que a gente enxergar aquilo que a gente faz Ele perde completamente o sentido Ou ele ganha muito sentido Se você pensar assim Para uma pessoa que trabalha numa loja De eletrodomésticos Ou numa loja que vende crédito para as pessoas E olhar isso de uma forma muito humilde, muito pequena Tudo se reduz a quase nada Então se a gente pensar Bom, eu vivo de vender aparelhos para as pessoas E isso se repete todos os dias Da mesma forma Há de infinito Eu vou ficar vendendo isso Vendendo isso Vendendo isso Vender produtos Agora, se eu consigo olhar isso Por um outro ângulo E isso é só na minha cabeça Que acontece Que a cada eletrodoméstico que eu vendo Por exemplo Nesse exemplo do vendedor de eletrodomésticos Eu posso estar levando um pouco De autorrealização para essas pessoas Que eu posso estar levando um pouco de alegria para essas pessoas Que eu posso estar levando um pouco de realização Com a batedeira nova Que vai fazer bolos Que vai deixar a família mais feliz É dizer, esse sentido reduzido Ou esse sentido ampliado Muda completamente os fatos Se a gente pensar Em uma pessoa que vende crédito o tempo todo Crédito para pessoas Para pessoa física E chegar em casa e pensar O que eu vendo para as pessoas? Eu vendo um jeito De elas ficarem cada vez mais enterradas Em tomar crédito Desnecessário muitas vezes Ou um crédito mal aplicado Onde elas vão ficar mais enroscadas Nas suas contas financeiras Já pensou pensar nisso? Ou eu posso olhar Pelo ponto de vista De que eu vendo soluções para essas pessoas E que eu ajudo essas pessoas Nas suas maiores dificuldades Como uma mão amiga Que estou naquele momento Tudo depende do jeito que eu encaro isso Na minha cabeça Então se a gente pensar Num dentista Que passa o dia inteiro Atendendo pessoas De hora em hora E fazendo exatamente a mesma coisa Praticamente a mesma coisa Fazendo limpeza dentária Fazendo implante Fazendo isso Fazendo Obturando E que isso vai acontecer No dia seguinte No outro dia No outro dia No outro dia E a agenda dos anos Vão se passar E a pessoa ficou ali sentada Naquela cadeira Fazendo exatamente aquilo Esse é um olhar reduzido Para aquela função Agora se ele pensar Que ele leva Que ele resgata A autoestima das pessoas Devolvendo o sorriso Para elas Que ele pode Simplesmente fazer Uma transformação Da pessoa Da forma como ela se enxerga Através De um implante Através de uma limpeza Através de uma transformação E isso ganha outra importância Então O que eu queria Que você pensasse aqui É que Os seres humanos São inquietos Com relação a significado E isso tem uma força Muito grande Na nossa vida Porque se você pensar De forma reduzida Isso que fica Cada vez mais pesado Se não tiver sentido Se não tiver um sentido maior Então a ideia De ter um propósito É encontrar um significado Naquilo que a gente faz Uma razão Para acordar de manhã Que seja maior que o salário No fim do mês Maior do que o lucro Dos nossos negócios E que dê esse significado Esse sentido Aquilo que a gente faz Se a gente pensar De forma reduzida Nenhuma profissão Parece que faz sentido Se a gente pensar De forma ampliada Buscando esse significado Tudo pode ter um significado Especial Para nos encorajar A ver se as dificuldades E a crescer Tudo depende do jeito Que a gente olha Essas coisas E isso nos leva A ideia De ter esse porquê E que muitas vezes As pessoas dizem Ah, eu preciso descobrir O meu porquê E tem muito especialista Até que faz piada Em torno disso Que parece que as pessoas Estão levantando coisas Para descobrir Onde é que está o meu propósito Será que está embaixo da cama Será que está dentro De uma panela Então a ideia Não é que se descubra Isso de uma hora Para outra Mas que a gente possa Sentir na alma Essa ideia Desse porquê Desse significado Observando a nossa própria vida Observando aquilo Que a gente faz E o seguinte O meu grande porquê Por que eu levanto Da cama de manhã Por que eu faço O que eu faço Por que eu faço Do jeito que eu faço Por que eu faço Com quem eu faço Por que eu faço Onde eu faço Ou seja É uma série de perguntas Uma série de reflexões Que a gente vai fazendo E a gente vai se reencontrando Com esse propósito lá E muitas vezes Isso nos acompanha Durante toda a vida Como se fosse um fio condutor Das nossas muitas passagens A pergunta inicial Dessa reflexão É se os propósitos mudam E é óbvio que eles mudam Porque nós mudamos O nosso sentido Nós evoluímos Crescemos E a gente vai tendo Outras perspectivas da vida Outros porquês E outros comos Para a gente poder trabalhar Então se a gente pensar Naquilo que a gente fazia Há dez anos atrás E no que a gente faz hoje Você vai constatar Que nós evoluímos Que nós crescemos E porque se a gente Não tiver um outro Se a gente não tiver mudado Ao longo desses anos É porque a gente não evoluiu Completamente nada Então a gente tem que pensar Que a cada década Eu vou ter um novo olhar da vida Fruto do meu aprendizado Da minhas experiências Das minhas conquistas Do meu novo olhar Do meu crescimento Do meu conhecimento E eu vou enxergar as coisas De forma diferente E aí sim Esse porquê vai se ajustando Vai se moldando Ao meu momento de vida Ao meu passado Como se fosse a ideia E muito difundida aqui De um rio que passa E aquele rio nunca mais Vai ser o mesmo Apesar de existir sempre ali Da água sempre passar por ali Mas ele nunca vai ser o mesmo Naquele momento Que aquela água passou Então eu vejo a nossa vida Muito assim Ele vai mudando Ao longo da vida Conforme a gente vai crescendo E vai evoluindo Mas o último aspecto Que eu queria que você refletisse Que pode parecer Totalmente contraditório Com tudo que eu estou dizendo Mas você só vai descobrir isso Lá depois dos 60 Talvez dos 70 anos Que é Quando a gente olha A vida em retrospectiva Quando a gente parte lá Dos 50 60 70 E olha Para os 20 anos Olha Para os 30 anos Olha em perspectiva Para os 40 anos Para os 50 anos E aí a gente constata Uma coisa muito interessante Que é a última reflexão aqui É que embora O propósito tenha mudado Ao longo dessas décadas Conforme o meu crescimento Conforme a minha evolução Quando a gente olha A vida Depois de muito tempo Em retrospectiva A gente vai constatar Que ele basicamente Era o mesmo Vestido de formas diferentes Apresentado de formas diferentes Com objetivos diferentes Mas ali havia Uma espinha dorsal Que permaneceu a mesma Ao longo de décadas Pode parecer estranho isso Mas você vai constatar Que aquilo que você fazia Aos 20 anos E o que você faz Aos 50 anos Tem muita semelhança Na busca Do mesmo porquê Embora tenha Se travestido De diferentes formas Tenha mudado Alterado a lógica Nos momentos Que a gente passou Pela vida Mas em essência Existia Uma única raiz Uma única espinha dorsal Que ele trouxe Ao longo de toda a sua vida Eu espero que tenha Fez sentido pra você E eu te espero aqui No próximo episódio Um forte abraço E até lá